Gente, vem aí a tradicional Feira do Peixe, né? Já está virando tradição aqui em Três Lagoas. Eu conversei com o Vadinho Félix, que é o coordenador da Feira Central, e falou pra gente aí a respeito da Feira do Peixe deste ano. Preparativos estão... a gente está com muita expectativa, né? São... todos os feirantes que já trabalham com peixe vão trabalhar no dia, em torno de... eles vão... no dia eles vão trazer em torno de 15 mil quilos de peixe, né? E as inscrições estão abertas, que elas começaram pra comerciantes e pescadores, que começaram no dia 4 e vão até o dia 8 deste mês. Quantas pessoas devem estar participando aqui, Vadinho, pela expectativa de vocês? Olha, os feirantes, a feira vai estar... como é uma feira longa, que ela começa das 5 da manhã até as 19 horas, todos os feirantes que trabalham com hortifrutis, até o artesanato também está com vontade de vir, né? Então, assim, a feira vai estar funcionando normalmente na quinta-feira, e mais esse reforço de pescados. Quer dizer que vai ser uma feira normal, além disso, vai ter a venda do peixe, não vai ser exclusiva só pra venda de peixe? Não, nós vamos ter os hortifrutis, os temperos, os artesanatos, a praça de alimentação também vai estar... alguns boxes já se interessaram, querem abrir também, né? Então vai ser uma feira sim, porque ela já emenda com a de quarta, né? A quarta-noite ela vai funcionar normalmente, que dá 5 da tarde até as 22 horas, e a do peixe começa às 5 da manhã até as 19 horas. Então vai ter feira segunda, quarta, quinta nesse dia e no sábado também? E no sábado também, todo mundo aqui.